Oi gente, esse é o Minuto Manaus com as notícias em destaque nesta quarta-feira Iniciou hoje o trabalho de regularização fundiária em bairros e comunidades aqui da Zona Norte que vai beneficiar mais de 22 mil famílias A atividade inclui mapeamento móvel e atualização cadastral Foi inaugurado mais um espaço revitalizado com a implantação do nono Parque da Juventude em área verde localizado no conjunto Jardim Primavera, bairro Parque 10 O local conta com pista de caminhada e academia ao ar livre Manaus é a primeira capital a regulamentar a Lei da Liberdade Econômica Com o decreto, a expectativa é de geração de postos de trabalho e retomada do crescimento econômico da capital E uma ação conjunta com a participação do Procon Manaus resultou na apreensão de mais de 3.500 produtos falsificados da marca Apple em duas lojas situadas no centro Os donos dos estabelecimentos vão responder por crime contra as relações de consumo e contrabando Quer saber mais notícias? Continue nos acompanhando aqui pelas redes sociais e no portal manaus.am.gov.br Até a próxima!